Foi assim que Narcísio cruzou para o mergulho, a cabeçada e o gol de Claudinho. 1 a 0 Ponte. Na única bobeada, um susto. França acerta a trave. Em seguida, Pia cobra falta, a defesa rebate e Roberto chuta de fora da área. Os 2 a 0 coroam um primeiro tempo impecável. Tão perfeito que a Ponte não consegue repeti-lo no segundo. Após Mineiro derrubar Wagner, Marcelinho bate a falta e marca. 2 a 1. Na camiseta, a homenagem à terra natal. Eu tenho muito orgulho de ser paraibano e especialmente de ter nascido em Campina Grande. Pois Marcelinho também faz a Paraíba se orgulhar dele. Anderson cruza, França ajeita com o peito e o paraibano chuta forte. 2 a 2. A Ponte Preta só deixa de ampliar porque Rogério não permite. Marcelinho estava iluminado. O passe vem de Souza e o paraibano é gol. Já nos acréscimos, Pia acospe em Souza e recebe cartão vermelho. Talvez só para completar a festa tricolor. Não pode ter pânico, temos dois jogos ainda. A gente tem que colocar a cabeça no lugar, reunir, carregar as baterias aí porque a semana que vem o bicho vai pegar. E tem de pegar, pois uma nova derrota significa a eliminação da ponte. Ainda mais porque Marcelinho estará do outro lado. Ele é o último a deixar o campo e nunca os últimos foram tanto os primeiros. A gente tem que colocar o campo e nunca os primeiros.